Oi pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, também estou bem graças ao nosso Deus. Vamos iniciar, não é mais, um dia de aula, hoje quarta-feira. Então que essa tarde seja uma tarde produtiva, abençoada, que nós possamos aprender, né, aquele que está sendo ensinado aqui, mas antes de começar a aula, nós vamos fazer aquele que temos de costume, orar, falar com o nosso Deus, não é? Então feche seus olhos e vamos lá. Meu Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos juntos e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nós te entregamos nossa vida, nossa família, nossa escola, nossa casa, pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós e nos proteja. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome do teu filho Jesus, amém. Agora sim, né? Agora nós podemos começar a nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, nós já iniciamos o módulo 2 de História, né, a parte de História, assim como as outras matérias. E aí o módulo de História, ele vem falando sobre algo muito importante, que é a Família. Nós iniciamos, né, a semana passada e agora nós vamos dar continuidade. Nós vimos a vivência em família, tipos de família, formações de família, né? A gente viu que a família, além de ser o presente que Deus nos deu, as pessoas que Deus escolheu para que a gente vivesse, para que a gente convivesse, a gente viu que a família tem um papel fundamental, não é? O papel de cuidar, de ajudar, de dar amor, de dar carinho, né? De ensinar. Então, a família é um bem muito precioso. Nós vimos isso na última aula. E hoje nós vamos continuar, sim, falando sobre a família, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a família de cada um. Na nossa última aula, nós falamos também sobre aquelas crianças que, infelizmente, não puderam conviver com sua família, mas, graças a Deus, têm a oportunidade de ir até lugares e ir a instituições, de alfanatos. E lá elas recebem todo o cuidado e depois recebem uma nova família, né? E têm a oportunidade de vivenciar o que é ser família, o que é ter uma família. Nós falamos sobre isso. Vimos as formações de família, aquelas famílias que são formadas pela mãe, o pai e o filho, pela mãe e os filhos, ou pelo pai e os filhos, né? Pelos avós, os tios. Tem aquelas casas também que moram todo mundo junto. Nós vimos isso na nossa última aula e também nas aulas presenciais. Então, vamos continuar falando sobre isso. Você vai abrir aí o seu módulo lá, página 5 de História, onde fala sobre a família de cada um. Cada família tem a sua particularidade, tem o seu jeito, tem o jeito de viver, tem os seus costumes, a sua crença, né? Os seus gostos. E todos devem ser respeitados, independente e como seja. As famílias têm as suas características, né? Tem familiares que se parecem muito, tem outros que nem tanto, tem aqueles que não são familiares de sangue, né? Mas são de coração e tudo isso é a formação de família. Então, vamos lá. A família de cada um. A família de diversos tamanhos e formatos. Grandes, pequenas, com filhos, sem filhos. Nenhuma família é igual a outra. Cada uma tem o próprio jeito de viver. E nós vimos isso na ilustração passada, né? Nós tínhamos várias e várias imagens de famílias. Tinha família que era formada pelo casal, tinha um cachorrinho que não tinha filho, não foi? E nós vimos isso. E a família, ela tem a formação de inúmeras formas, de inúmeros tamanhos. Tem família grande, tem família pequena, não é? E ninguém, assim como as nossas características, né? Assim como a gente não é igual a ninguém, a família também. Cada uma tem o seu jeito, a sua forma de viver, não é? Os seus gostos e costumes. Por exemplo, nós vamos ter aqui essa primeira imagem aqui. Olha só. Há crianças que vivem com o pai, a mãe e os irmãos. Também há crianças que são filhas únicas. O que é filha única? É quando o papai e a mamãe só têm um filho. Então, essa criança, ela é chamada de filha única. Nós temos uma segunda imagem. Olha só. Aonde? Há crianças que vivem só com a mãe. Ou há crianças que vivem só com o pai. Há crianças que vivem apenas com os avós. E há crianças que ganhou uma nova família, como nós já vimos, né? Aquelas crianças que ganhou um novo lar. Então, a formação de família pode variar. E nós vimos isso, né? Na última aula. A sua família é parecida com alguma família dessa imagem? E aí? Sua família parece com alguma dessas imagens? Você vive com mamãe, papai e os irmãos? Ou não tem irmão, é filha única, como que já se... Tem. Ou você vive com a vovó, ou com os avós e a mamãe. Então, vai ser bem variado. Então, depois você vai me dizer aí lá no WhatsApp qual dessas famílias aí se parece mais com a sua. Tá legal? Aí nós vamos virar agora para a página 6. Existem muitas maneiras de uma família se organizar. Há famílias em que o responsável é o irmão mais velho, um tio ou uma tia. Há famílias em que nem todos os irmãos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nós temos várias formas de família. Tem aquelas famílias que os responsáveis são os avós, ou tio, a tia, os irmãos. E não deixa, não significa que seja menos importante. Todos têm a mesma importância. Então, vocês vão realizar aí a atividade da página 6 e 7, tá bom? Olha só. Número 1. Em uma folha à parte, desenhe as pessoas que vivem com você. Você pode estar fazendo essa parte no caderno de história. Coloca lá. Colégio Santa Terezinha, Campina Grande, a data. E aí você vai colocar a resposta da página 6, módulo 2. E você vai responder essa questão 1, tá certo? 2. Com a ajuda de um adulto, escreva os nomes das pessoas que você desenhou na atividade anterior. Você vai desenhar. 3. Com a ajuda de seus familiares, responda o que se pede. A sua família é formada por quantas pessoas? Você vai escrever aí. Você tem irmãos ou irmã? Se sim, marca sim. Se não, marca não. E na letra C, se você tem, você vai dizer quantos irmãos e quantas irmãs. Se você não tem, coloca lá o que não tem, tá bom? Letra D. Quem é a pessoa mais nova que mora com você? Você vai escrever aí. É. E quem é a pessoa mais velha? Também irá escrever aí. E aí na página 7 você terá. Recorte os personagens que estão no material de apoio e forme quantas famílias quiser. Depois cole essas formações familiares no espaço a seguir. Então vocês já sabem que o material de apoio está lá no finalzinho do nosso livro. Você vai procurar a história. Página 7, tá certo? E vai aqui nesse espaço formar as famílias, tá legal? Então é isso. Vocês irão realizar a atividade, tá bom? As demais que não são no livro, eu passo pra vocês lá no WhatsApp como de costume, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Quando realizar a atividade, tire a foto e manda pra aqui pra gente fazer a correção. Tá legal? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.